Estamos aqui para celebrar a união matrimonial de Ádria e Gilbano. Peçamos a Deus por este casal, a fim de que concretizem todos os desejos e esperanças de seus corações, para que possam enchê-los de bênção e fortalecer cada dia mais essa família. Que os casais cristãos, eles devem olhar a experiência do amor, da ternura, que eu tenho certeza que vem acompanhando vocês desde o dia que vocês se conheceram pela etapa do namoro noivado e até chegar a esse momento que é ápice. Não encerrou, mas agora é o começo de uma história e não de um som, mas bem real, onde o próprio Senhor, agora Ele agirá para fazer crescer em vocês o verdadeiro amor. Eu preparei uma legrança para vocês. Fisicamente você sabe que falta uma pessoa entre nós, mas eu sei que Ele está presente e eu sei que ele está presente Às vezes a gente se apega àquilo que não é importante. A gente trabalha, tenta conquistar o seu lugar, tenta fazer a sua vida, mas acaba se esquecendo daquilo que é mais importante, que são as pessoas, as pessoas que entram em sua vida e permanecem, e cada um de vocês permanece nas nossas vidas. Cada um que está aqui tem um lugar especial no nosso coração. Muita coisa aconteceu para dar certo e alguns empecílios também, mas a vontade de Deus prevaleceu e foi do jeito que Ele quis. E eu tenho certeza que não teria forma melhor para a gente fazer o nosso matrimônio perante a Deus, para a gente comemorar com vocês. Eu, Giovana, te recebo, Ádria. Eu, Ádria, te recebo, Giovana. E te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, cora dos rios e na nossa vida. Música Amém Vocês não disseram Da minha vida Mas da nossa Amém